Boa Maria disse, agradeço as informações que já trazidas, as boas palavras e o time para lhe passar conosco. O que eu queria também dizer é uma coisa, e esclarecer apenas um pouco. Uma coisa é, um líder do partido dizer ao pessoal do partido, calem-se, outra coisa é, claro, calem-se. O senhor disse, não, de facto existiu uma imposição da lei do silêncio, mas depois disse, não, e o Iso, desculpe, o Iso, como um bom pai da família, pediu calma, a coisa é que calma, outra coisa é calar, eu posso estar associado a um partido, mas aproveitando aquela fração portuguesa, a mim ninguém cala, portanto, temos que esclarecer nesses dois esposos, e acho que não é mais, queria que você se faça. Então, tchau.